Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Globo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou eu? Por quê? Por quê? Por que teve suco seu bebê? Por quê? Por quê? O meu peito não para de doer Por quê? Por quê? Você vive sem mim Mas eu não vivo sem você Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Globo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou eu? Por quê? 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 Por Por que você vivia sem mim E eu não vivo sem você? Por que você vivia sem mim Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô minha amiga Xelva Obrigado pelo carinho minha linda Essa música espero somente pra você Estamos juntos Coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Essa galera tá apaixonada demais Alô, Sapo Caia! Santo Antônio de Jesus! Obrigado pelo carinho! Coladinho, coladinho, coladinho! E essa é mais uma apaixonada que toca nos corações Coladinho, coladinho! Coladinho, coladinho, coladinho! Falando de amor Oi, tudo bem? Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo Eu te confesso, ainda penso Nem como pode terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Deu uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você tava vestida Hoje cedo de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levantar uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Alô, comentador do Sul Alô, comentador do Sul Eu passei no Júlio Furão Estamos juntos Coladinho, coladinho, coladinho! Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você tava vestida Hoje cedo de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levantei uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? Que você tava vestida Hoje cedo de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levantei uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Falando de amor Boladinho, boladinho, boladinho Celula tocando Celula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tradecendo Meu parceiro É Ilan Samples Que pancada é essa, meu irmão? Com o ladinho Com o ladinho Com o ladinho Celula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Com vocês Com vocês Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Não sei que vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Je quer morreu Ouvi-fei Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Coladinho, coladinho Eu sei que hoje é o grande dia do seu casamento Consigo ver no seu olhar que ainda está sofrendo Ainda não superou Também sei Que você está com ele, mas que ele está comigo Que todo esse sentimento é tudo fingindo Aí não existe amor Seu cara me olha e vem pra cara dela Não tá vendo que esse casamento é uma novela Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim e finge gosta dele Você pensa em mim e faz amor com ele Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim e finge gosta dele Você pensa em mim e finge gosta de mim Seu cara me olha e vem pra cara dela Não tá vendo que esse casamento é uma novela Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim e finge gosta dele Você gosta de mim e finge gosta dele Você pensa em mim e faz amor com ele Esse casamento é fake Você gosta de mim e faz amor com ele Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gostar de mim e fingir gostar dele Você pensar em mim Esse casamento é fake É fake Esse casamento é fake Falando de amor E essa é pros corações apaixonados Sua boca tem Um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Um amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um volta fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Com toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Oh, apaixonada, é minha linda Oh, apaixonada, é minha linda Estamos juntos Apaixonada, é minha linda Sua boca tem Um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Um amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um volta fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Quem sabe canta comigo? Quem sabe canta comigo? Já imagino nós brincando com os netinhos Toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Tá bonito, hein? Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar Um abraço ao nosso parceiro Que o Produções Estamos juntos Coladinho, coladinho O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tantinho seu Seu coraçãozinho é meu Tantinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Tantinho meu Meu coraçãozinho é teu Tantinho meu Tantinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Tantinho meu E vamos de mais sucesso Atualizando o repertório O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo bem De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar Meus parceiros Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar Ah, 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 ah Eu quero saber quem é que está apaixonado aí Quem já beijou na boca hoje Se prepara que agora é o momento Falando de amor Oh, paladinho Se um dia eu estiver em dúvida É entre ela o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tire lá em casa E é mais ou menos assim O tanto que ela beija, o tanto que ela ama O tanto que é bom estar com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Palada não beija, palada não ama Palada não gembe, gostoso na cama Palada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Palada não beija, palada não ama Palada não gembe, gostoso na cama Palada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, você ama ela, mas ela não te ama Palada não beija, gostoso na cama Segura o distribuidor de sentimentos O tanto que ela beija, o tanto que ela ama O tanto que é bom estar com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Palada não beija, palada não ama Palada não gembe, gostoso na cama Palada não dorme de conchinha e pijama Palada não beija, palada não ama Palada não gembe, gostoso na cama Palada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Falando bem pra mim Falando de amor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô meus parceiros Tibé, Léo, Felipe, galera do Maranhão Estamos juntos Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim 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 Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais termina antes E essa é mais uma paixão Vai da divas Vai da divas Da divas Da divas adiçadinha O top da Bahia Alô meu amigo Túlio Alves Prações e Eventos Tô no casamento Há mais de 20 anos O beijo que era seco Hoje está molhando Eu não aguento mais essa situação Eu hoje vou pedir a separação Não sei se ela vai dar ou não Tô no casamento Há mais de 20 anos O beijo que era seco Hoje está molhando Eu não aguento mais essa situação Eu hoje vou pedir a separação Não sei se ela vai dar ou não Pra mim só presta se for beijo seco Se for beijo molhado Eu já tô cansado Pra mim só presta se for beijo seco Se for beijo molhado Eu já tô cansado Eu já tô cansado Agora a gente tem a Santana Pessoal Supermercado Almeida Meu parceiro João e o do Barreto Família Tô no casamento Tô no casamento Há mais de 20 anos Eu já tô cansado O beijo que era seco O beijo que era seco Hoje está molhando Eu não aguento mais essa situação Eu hoje vou pedir a separação Não sei se ela vai dar ou não Pra mim só presta se for beijo seco Se for beijo molhado Eu já tô cansado Pra mim só presta se for beijo seco Se for beijo molhado Eu já tô cansado Cansado Eu já tô cansado Ela é marrita Desse anão se apaixonou Já beijou Já beijou Já sentou Difícil era Gostar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar Se você ia se apaixonar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar Se você ia se apaixonar Dizem que você não gostar Dizem que você não gostar Dizem que você não gostar Já beijou Já beijou Já beijou Já sentou Dizem que você não gostar Dizem que você não gostar Gosta 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 Eu tô apaixonado Mas hoje tô colhendo Eu tô apaixonado Eu tanto amo Não está aqui do meu lado Pra saber e sentir O quanto eu estou Machucado Machuquei demais Hoje tô colhendo O que plantei Te fiz chorar E toquei a pronta Se ela me perdoar Se ela me perdoar Dizem que eu não planto Mais outra vez Machuquei demais Hoje tô colhendo O que plantei Te fiz chorar E toquei a pronta Se ela me perdoar Se ela me perdoar Dizem que eu não planto Mais outra vez Meu coração dói E tocendo, tocendo Pisando, pisando Como se estivesse matando Uma parada Por mais que eu tome Toda essa cachaça Essa dor não passa No meu coração O Alisson O Alisson Estão juntos Chamando, pisando Esse seto aí, pisadinho, ninguém O top tava aí Essa é dele, viu? Meu parceiro, Chico, que eu sei, beleza? Você tá junto, meu rei Chamando A festa começou E não tem hora pra acabar Com o top da Bahia Todo mundo quer dançar Ou chega mais novinha Pode vir pra cá Se você quer piseira, piseira O que vamos dar? A festa começou E não tem hora pra acabar Com o top da Bahia Todo mundo quer dançar Ou chega mais novinha Pode vir pra cá Se você quer piseira, piseira Piseira o que vamos dar Se você quer dançar Cola aqui com nós Que a festa vai começar Ouça a minha voz Vai ser no tum-tum-tum, vai ser no tum-tum-tum Vai ser no tum-tum-tum-tum-tum As novinhas vão descendo e balançando A festa começou e não tem hora pra acabar Com o top da Bahia Com o top da Bahia Todo mundo quer dançar Ou chega mais novinha Pode vir pra cá Se você quer piseira, piseira O que vamos dar? A festa começou e não tem hora pra acabar Com o top da Bahia Todo mundo quer dançar Ou chega mais novinha Pode vir pra cá Se você quer piseira, piseira Se você quer dançar Se você quer dançar Cola aqui com nós Que a festa vai começar Ouça a minha voz Se você quer dançar Cola aqui com nós Que a festa vai começar Ouça a minha voz Vai ser no tum-tum-tum-tum Música Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse toca, toca Daí pisadinha eu disse toca, toca Até amanhecer o dia Eu disse toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse toca, toca, tá aí pisadinha Eu disse toca, toca até amanhecer o dia Eu disse toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino Alô, dona Conceição Da rua X Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse toca, toca, tá aí pisadinha Eu disse toca, toca até amanhecer o dia Eu disse toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse toca, toca, tá aí pisadinha Eu disse toca, toca até amanhecer o dia Eu disse toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá aí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, dá aí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou O João Oficial bateu em minha porta E me entregou uma intimação Quando terminei de ler, era minha ex Pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz em prisão E eu falei pra ele, calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia A minha ex quer acabar com a minha vida Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Pois o João Oficial bateu em minha porta E me entregou uma intimação Quando terminei de ler, era minha ex Pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz em prisão E eu falei pra ele, calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia A minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia A minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia A minha ex quer acabar com a minha vida Skit! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí